Se existe coisa boa para comprar em promoção é roupa de ficar em casa, lingerie, pijaminha, porque não sai de moda, não é, Sandra? É verdade. Então a gente aproveita, compra na promoção, pode deixar guardadinho. E usa sempre, né? E quando a gente diz para vocês que toda aquela qualidade que a Sandra Tese vende, tem numa arara de R$69,00. Tem muita coisa de R$69,00. Essa arara aqui é única, com preço único, não é? Tem os outros tamanhos, né? Claro. Sim, mas o preço é único. R$69,00. E tem muita coisa legal, ó, gente. Aliás, tudo que está aqui é legal. Olha aqui essa camisolinha de liganete, que fresquinha, soltinha. Só sobraram duas. R$69,00, né, Sandra? Não, é muita coisa boa. Lembrando aqui, ó, que na Sandra a gente compra aquelas peças que a gente pode receber em casa. Elas não têm transparência. Olha aqui. Olha a gracinha. É, ele fica abruzadinho, né? Esse aqui eu tenho igual, Sandra, daqui. Ah, tá. Que eu amo de paixão. Esse daqui é um... E são peças de muita qualidade. O meu era lá do início de quando eu comecei a trabalhar contigo aqui. Acho que sim. E ele está inteirinho, porque aqui na Sandra a gente só compra qualidade. Além do feminino, tem o masculino, tem chinelinhos, tem toalhas de piscina. Eu vou ter que mostrar essa aqui, porque eu sou uma cachorreira de plantão. É, cachorro e gato esse daqui é. É, mas quem gosta de cachorro, gosta de gato, né? Quem gosta de bicho, gosta de todos. Olha que amor, gente. E esse daqui é do Paul Frank, que a organizada adora. Ó, para as crianças. Olha que lindo. E, Sandra, aqui a gente separou algumas coisinhas para mostrar, não é? Aham. Bom, gente, assim, ó. As promoções aqui da Sandra Tese são a partir de 20%, não é, Sandra? 20% de desconto. Tem peças com desconto maior, tem o preço único, não é? Essa aqui, R$69,00 e essas aqui com 20%. E é a hora para aproveitar, né, Sandra? Olha que lindo. Isso aqui parece um vestido. E esse daqui, é, eu vendi como vestido. Eu acredito. Não, e a estampa é linda, alegre, ó. Olha que barba. E é aquela viscolaica gostosa, não é? Gostosa. E esse daqui também, ó. Saída de piscina. Ah, esse aqui também está ótimo. Não, e esses regatões aqui são tão práticos, não é, Sandra? Esse daqui é R$79,00. Ó, R$79,00, gente. Preço muito, muito bom. Depois tem a liquidação, né? São aquelas peças que a gente mostrou para vocês ao longo do ano. Olha esse vestido, que amor. Esse daqui também. É uma camisola para andar em casa, mas pode ser de vestido. Mas teve uma senhora que botou um cinto. Sim, e ficou de vestido. E saiu, ficou de vestido. Não, e tem como sair mesmo. E esse daqui é a mesma coisa, ó. Parece um chame-se, né? Está abutuadinho, ó. Está abutuadinho. Então, essa é uma época, assim, onde a gente vai muito para a praia, recebe os amigos, não é? Tem hóspedes em casa. Então vale, a gente tem que usar alguma coisa que não tenha transparência, não é, Sandra? Esses aqui também. Olha que bonitos. Esses todos são de viscolaica. Tá. E esse aí é algodão. Olha que delicado. Esse é algodão, 100% algodão. Esse é R$65,00. 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 Ah, R$65,00. Esse tem o... Abutuado e tem o que para pôr inteirinho, aquele que passa pela cabela. Olha, gente. São muitas, mas muitas padronagens. Olha que amor esse. Ai, que graça. Olha aqui. Esse aqui também, ó. Acho que é um amor esse aqui. Esse é um amor também. Muito bonitinho. Esse daqui também tu pode pôr em cima de uma leve. Olha que não fica alinhado. Não, uma graça. Olha aqui, ó. Então fica aí o nosso convite, não é, Sandra? Aham. Gente, é imperdível. Não dá para perder. Os preços estão muito bons. Uma mercaderia de muita qualidade. E lembrando assim, ó. Que a lingerie, a roupa para usar em casa, aquela roupa conforto, ela não tem moda. Então é um super investimento. Vale muito a pena comprar na liquidação. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, de esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Está aqui só há quantos anos, Sandra? Aqui estou há 10 anos, mas aqui na zona 47. Aqui na zona 47. A gente adora dizer isso só, porque isso é credibilidade. Quem tem credibilidade fica tanto tempo assim no mercado.